Música Nós temos um sistema tributário estruturado constitucionalmente melhor do planeta. Tudo bonito. O princípio da legalidade, o princípio da capacidade contributiva, o princípio da isonomia, uniformidade geográfica, imunidade genérica, imunidade recíproca. Só que, na prática, nós temos uma legislação ordinária, tanto a nível de lei complementar como a lei ordinária, que espesinha esses princípios constitucionais. Então, nós estamos com o teto furado. E, para sustentar esse teto furado, então, tem que ir aumentando, aumentando, aumentando. Se nós analisarmos a atual proposta do Raul, não é muito diferente daquela que eles já propuseram na época. E pretende compactar a IPI, CMS e SSS, um só tributo. As contribuições sociais praticamente reduzindo a OMA. Simplificar o sistema de imposto de renda e o imposto sobre propriedade. Vai ser difícil levar isso adiante. Vai ter que enfrentar os municípios que não entenderão que ser fácil abrir mão de uma competência impositiva, embora não abram mão de nenhuma receita. que essa simplificação facilitaria enormemente o controle, evitar corrupção, evitar sonegação. Porque quanto mais simples um sistema, mais difícil é sonegar e mais fácil fiscalizar. Que essa tributação nebulosa, complicada, está afastando o Brasil do mercado de concorrência internacional. São 2.600 horas de trabalho só para cumprir as obrigações tributárias. Não existe isso em lugar nenhum do mundo. Se você pegar tributos nominados e não nominados, vai chegar uma carga tributária de mais ou menos 50% do PIB. Que faz do Brasil o país que mais tributa no planeta. Porque você tem que comparar a carga tributária também com o retorno em torno de serviços públicos essenciais que não existem. Creio que se nós simplificarmos, independente da redução das espécies tributárias, já será um grande passo dado para melhorar o sistema. E se conseguirmos essa compactação para simplificar de vez o número de espécies tributárias, não ter fiscalizações, escriturações diferentes para cada tributo, daí o solto de qualidade será muito grande. Se você não for simplificar o sistema tributário e não reduzir a carga tributária, não vale a pena fazer a reforma. Por que há necessidade de aumentar sempre a carga tributária? É a pergunta que se impõe. Nós sempre fizemos todas as reformas pelo exame do resultado, não pelo exame da causa. Quem é da Previdência? Está quebrado. Mas a pergunta que se faz é por que está quebrado? Ninguém nos explica. Nós temos um congresso que está em fim de mandato. Temos um congresso em parte acuado pelo Poder Judiciário. Temos um congresso que está pensando em eleição. E estados e municípios, muitos deles não pretendem uma simplificação que implicaria não perda de receita, mas está dentro de um sistema equalizado no país inteiro. Então, eu creio que é uma batalha árdua, que haja menos burocracia e mais liberdade de ação. Quando a sociedade crescer e a burocracia diminuir, o Brasil vai progredir.